Eu cuido de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar É assim, né? Pensa isso Deus chamou a gente, acabou e pronto Eu te chamei Apesar do que? O que? Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Deus quer usar para poder te curar, para poder me curar, para poder curar ela Todos nós temos problemas Mas o único que pode curar e restaurar nosso coração Se chama Jesus de Nazaré O único, Deus é O único que pode curar e restaurar nosso coração Lo que pode curar e restaurar nosso coração Apesar do que curar e restaurar nosso coração Apesar do que curar